Opa, espera um segundo, espera um segundo, tá legal? Só um segundo, beleza, um segundo, ok? É, olha, a gente não tem que passar por tudo, de novo. A gente pode só conversar, conversar aqui e agora. Eu conto tudo, tudo pra você, ok? Eu tô implorando. Não faz a gente passar por tudo de novo. Não vale a pena, não, não vale a pena. Não vale a pena, Mark. Você está prestes a perder tudo, tá entendendo? Se, se não voltarmos... E Harrow for bem-sucedido e todas aquelas pessoas morrerem... Se a Layla morrer, será sua culpa. Será tudo culpa sua. Não, 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 não pode me obrigar! Não pode me obrigar! Não pode, não, 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 não pode me obrigar! Não, não!